Pé, pode ir sentando. Vou pedir aqui para o meu professor orar, que sou estagiária nessa turma. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua soberania, pelo teu poder. Obrigado porque o Senhor separou esse dia para nos chamar, para nos reunirmos como igreja do Senhor, como povo do Senhor e louvarmos o teu nome. Aprendemos mais a tua palavra e que saiamos daqui, Deus, edificados. Pai, seja com a tua filha, que o Senhor enche ela do teu Santo Espírito, que a unção do céu seja derramada sobre ela, que ela fale das coisas do Senhor para a nossa edificação, que o nosso coração esteja aberto para a tua palavra e que o teu Santo Espírito, Deus, penetre naqueles corredores mais escuros do nosso coração para que a gente possa arrepender dos nossos pecados e nos cuvarmos diante do Senhor. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Bom dia de novo. Amém. Eu não sei se vocês chegaram a assistir o primeiro filme, Tropa de Elite 1. Existe uma cena muito intrigante em que uma turma que é capacitada para ser um batalhão de elite no meio do mato, na floresta, à noite, com pouca luz, sentado em troncos que flutuavam mais ou menos, suspensos, e ali o Capitão Nascimento dá uma aula e ele vai dizendo estratégia. Do inglês, estratégia. Do espanhol, estratégia. Do grego, estratégia. De repente, o assistente fala, coordenador, o 05 está dormindo. Aí ele se levanta, pega uma granada e estende para aquele recristo. Puxa o pino e arma a granada. Ele diz, 05, se o senhor dormir, o senhor vai explodir a turma toda. O senhor vai explodir os meus assistentes. O senhor vai me explodir. Aí ele pega o pino e coloca no quadro. Estamos confiando no senhor. E volta. Estratégia. Do latim, aquele recruta, o soldado 05, ele não pisca o olho mais. Segurando aquela granada, olhando para frente e todos os colegas com muita ansiedade no coração, ninguém pode piscar nessa aula. Tratando especialmente disso aqui, nessa noite, nessa manhã, nessa área de celular, se Deus permitir, eu gostaria de abordar com vocês a questão da economia da atenção e a nossa batalha espiritual. São duas coisas que andam juntos. Se Deus permitir, eu vou chegar até lá. Então, por favor, abra a sua Bíblia. Eu queria pedir para que esse lado de cá abrisse em Eclesiastes 1, versículo 8, e esse lado de cá abrisse em Provérbios 27, 20. Eclesiastes 1, 8, Provérbios 27, 20. Achamos? Vou pedir para esse lado aqui, ler o versículo de Eclesiastes no 3. 1, 2, 3. Olha só, os olhos não se fartam de ver. Provérbios 27, 20. Os olhos do homem nunca se satisfazem. Olha só aqui essa expressão de um puritano do século XIX, que diz assim, não há como proteger o coração se deixamos os olhos desprotegidos. Tratando especialmente sobre a economia da atenção e batalha espiritual, nessas aulas aqui, geralmente a gente precisa entrar em um assunto ou outro até abrir a Bíblia e ler esse assunto. Então, o B da nossa EBD não sumiu, mas a gente precisa ainda apresentar várias coisas aqui antes de falar disso. Então, permita-me aqui alguns termos em economia. Um dos axiomas que existem em economia é o axioma da escassez. Mas nós não temos todos os recursos do mundo, nós não temos todo o dinheiro do mundo, nós não temos todo o tempo do mundo. O fato de nós termos recursos limitados faz com que nós tenhamos que escolher sempre alguma coisa. O seu orçamento limitado faz com que você escolha algumas coisas e diga não para outras coisas. Toda vez que eu escolho algo nessa vida, eu estou dizendo não para um milhão de outras coisas. Escolher é sempre renunciar a algo. Você hoje de manhã talvez quisesse vir para a EBD, mas você queria também dormir um pouco mais. Não dá para ter as duas coisas. Você escolheu. Eu vou para a EBD, vou para a igreja porque vale mais para mim. Os recursos são limitados. Nesse nosso mundo aqui, um recurso que está cada vez mais caro é a atenção. A atenção é a sua capacidade de se concentrar seletivamente em algo. E quando você se concentra seletivamente em algo, você se desconcentra de um milhão de outras coisas, renuncia a um milhão de outras coisas, não considera um milhão de outras coisas. A sua atenção é cara, muito cara. Toda vez que você atenta para algo, você não atenta para um milhão de outras coisas. Em economia da atenção, montantes de atenção se transformam em valores. Se você passar pela EPTG, os aldós mais caros são os que são mais vistos. Os vídeos mais monetizados são os que têm mais visualizações. Os appts que são mais requisitados são os que gastam mais a nossa atenção e energia. Qualquer instrumento de comunicação hoje, ele é valorizado pela capacidade de sugar a energia das pessoas. Energia é cara. A atenção é cara. Porque a sua atenção se transforma em muitas coisas. Sua atenção concentrada, montantes de atenção, se transformam em votos. Montantes de atenção se transformam em poder. Montantes de atenção se transformam em conflito. Montantes de atenção se transformam em dinheiro. O mundo está brigando pela sua atenção. O mundo está fazendo de tudo para ter a sua atenção. E nesse mundo específico, a atenção é conseguida especialmente por meio de imagens. E as imagens são cada vez mais trabalhadas. Elas são cada vez mais elaboradas. Nós vivemos no mundo... O mesmo autor que escreveu esse livro, que é o tema da nossa EBD, Doze Maneiras Como Seu Celular Estar Mudando Você. Também escreveu outro livro chamado A Guerra dos Espetáculos. Dois livros fabulosos. Nós vivemos num mundo de espetáculos. As pessoas têm disputado a sua atenção o tempo todo. Tem que ser um vídeo melhor que o outro. Uma fofoca melhor do que a outra. Eu preciso de um tabloide que vai conseguir a sua atenção. Uma interação que te deixa preso. Sua atenção é cara. O mundo está pagando para ter a sua atenção o tempo todo. E o problema disso é que as imagens se tornam cada vez mais elaboradas. Nós vivemos num mundo onde as imagens imperam. Olha só essa citação do autor. Diz assim, Por trás de tudo isso, os espetáculos querem algo de nós. Consumir é uma parte disso. Mas não só apenas ingerirmos espetáculos. Nós respondemos a eles. Imagens visuais despertam motivos em nossos corações. Imagens puxam as rédeas das nossas ações. Imagens querem nossa celebração. Nosso deslumbre, nossa afeição. Nosso tempo, nossa indignação. Imagens invocam o nosso consenso, nossa aprovação, nosso apoio, nosso poder de compartilhamento e também a nossa carteira. Imagens. O problema disso tudo, de vivermos nesse cenário, é que enquanto o espetáculo são cada vez mais aperativos para conseguir a sua atenção que vale muito, do outro lado, estamos nós lutando, porque o âmago do nosso ser é a apreciação. Deus nos fez seres adoradores. Deus nos fez seres que apreciam ver coisas belas. Deus nos fez pessoas que amam admirar. Nós somos caçadores de grandezas. Os nossos olhos prescrutam glória em tudo o que há. Deus criou isso para Ele. Só que o que a gente faz? Nós procuramos nos deslumbrar por aqui. A maioria dos espetáculos se apresentam por esse aparelho. Então, aqui a gente tem um casamento horroroso, porque essa é uma necessidade vital que eu tenho como ser humano. Eu quero adorar. Eu quero olhar e falar assim, eu quero bater palma para algo esplendoroso. Eu quero ler um negócio e falar assim, rapaz, você viu? Está na gente isso. E tem alguém que fala assim, isso aqui está no âmago do coração dessa pessoa. Eu vou oferecer coisas para ela ficar presa. Eu consegui a atenção para mim. Então, o celular se tornou esse lugar onde a nossa demanda por maravilhamento, deslumbramento, admiração, apreciação, encontra uma oferta incalculável de espetáculos finitos desse mundo que não preenchem, mas nos deixam presos. Não satisfazem, mas nos deixam arraigados dentro desse celular. A economia da atenção e a batalha espiritual. Então, eu poderia definir espetáculo aqui por uma série de coisas. Um tweet viral, um escândalo público, um golaço, um filmaço, uma manchete. espetáculos. Eles estão separados, espalhados em todos esses lugares. Quando a gente junta, então, a percepção de que por aqui eu sou alimentada na minha sede de eternidade de apreciar algo, eu não consigo mais desgrudar daqui. Porque aquilo que eu tenho no meu coração de que assim, eu quero adorar algo, eu quero me impressionar com alguma coisa. Deus me fez para ver glória e falar glória e bater palma. Eu olho para aqui e aí eu entretenho. Uma risada, um clique, compartilhamentos. Eu não consigo mais me desligar daqui porque a sensação que eu tenho é que a oferta que eu preciso vem por esse celular. E o que acontece? As consequências são inúmeras. Eu poderia citar várias e essa aula aqui, essas aulas nessa turma, nessa classe, vão falar muitas delas. São várias. Por exemplo, como a atenção é caro e você quer muitos espetáculos ao mesmo tempo, você dificilmente vai dar muito da sua atenção para uma coisa só. E tem que demorar pouco porque você quer gastar só um pouquinho da sua atenção como se isso fosse um recurso limitado para colocar mais atenção em outras coisas. Então, quando a pessoa fala devagar demais, você fica procurando um botão de acelerar nela porque você não tem tanta atenção para te dar. Eu tenho atenção para dar para outros espetáculos e você é chato, boring. Você quer acelerar. A nossa comunicação é prejudicada. A gente precisa falar até hoje com a igreja por meio de vídeos porque a igreja não lê mais os textos que a gente manda para as pessoas. A mocidade precisa preparar vídeos para conseguir falar para as pessoas o que elas têm que fazer porque se a gente mandar texto as pessoas não veem. Os vídeos têm que ser curtos, chamativos, falar rápido. A gente grava um áudio e coloca num programa de aceleração para não perder a atenção desse jovem. Aqui a gente tem grupos pequenos de mocidade que se encontram geralmente. Uma semana sim, uma semana não. Basicamente, você tem que ler em casa algumas folhas de um livro para conversar a respeito do livro e da vida. De 15 em 15 dias. São as folhas desse tamanho. As pessoas, boa parte, não leem. O nosso letramento também é prejudicado porque a nossa atenção cai. Um dos capítulos desse livro, do Tony Henke que dirige a nossa classe, é o nosso letramento é prejudicado nessa era de celulares. E o problema é que como a atenção é pouca e a gente está acostumado a ler tweets de 10 segundos, nós não temos cérebros, músculos, mentais para demorar longas horas também na palavra de Deus. E os prejuízos são vários. O nosso sono é prejudicado porque quanto mais atenção precisa de você, você tem que deixar acordado. Essa luz azul não é só azul porque assim é uma cor bonita. você demora de dormir nessa luz e quanto mais acordado, mais atenção, tudo mais pode sugar de você. Isso vira dinheiro, vira voto, vira poder, vira fama, vira tudo. Você está dando da sua vida atenção atenção é a sua existência dedicada para algo em determinado tempo. Quando você atenta para algo, você existe para essa coisa especificamente. No fundo, no fundo, a atenção é um pouco da sua existência. Então, veja só aqui que perigo. A gente tem vários prejuízos na comunicação, na comunidade, a gente vai tratar de vários deles aqui durante alguns dias, mas o pior prejuízo é o prejuízo devocional. Quando eu digo prejuízo devocional, eu não estou falando só de eu não fiz a minha devocional hoje. Pode ser também. Você fez? Não fez ontem? Fez nessa semana? Não é necessariamente não fazer a devocional. O fato é que quanto mais a nossa atenção está pulverizada em muitas coisas, o tempo todo, olhando para vários lugares, dificilmente eu consigo atentar de uma maneira concentrada e devocional e um Deus deveria centrar toda a minha atenção. Quanto mais diluída eu estiver em várias coisas nesse mundo, nesse planeta, um vídeo que passa, uma vaca que flutua, qualquer coisa menos intensidade eu tenho de adoração a Deus, eu perco o foco. Por favor, abra aí Marcos, capítulo 12. A gente vai ler junto alguns versículos. Marcos 12, a partir do versículo 28, nós vamos ler o 28, o 29 e o 30. No 3. 1, 2, 3. Amém. 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 pois o Senhor perdeu-se de todo o meu coração, de toda a tua alma, de todo o meu entendimento e de toda a tua força. Coisa interessante. Jesus está repetindo isso aqui do Antigo Testamento. Ele não está falando isso pela primeira vez. Isso que é conhecido como Shemar Israel. Ouve, ó Israel. Traduzindo de outra forma, é tipo, atenção Israel. Quando Jesus perguntava sobre o principal mandamento, ele puxou o Shemar, que começa com, atenção Israel. O Senhor é o único Senhor, adorarás, pois, o Senhor. Olha só quantos artigos definidos. O Senhor, o Senhor. Depois, o único Senhor, adorarás, o Senhor. O texto chama a nossa atenção, esse é o Shemar. Atenção Israel, existe um só Deus. É impossível viver isso aqui, quando a nossa atenção concorre para várias coisas no planeta. Adorar a Deus, de toda a força, de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a alma, exige muita atenção. Ninguém consegue viver isso aqui desatento. Se você olhar um Deus só, que concentra a atenção toda, de você inteiro. Olha só o que o texto diz. Toda a alma, todo o coração, todo o entendimento, toda a força. Não tem nenhuma parte de você que se dispersa para longe de Deus. Isso aqui. O texto vem mostrar para a gente que, se a gente vier a amar a Deus do jeito que Ele nos chama para amar, é preciso muita concentração e não desconcentração, que a gente não pode se desligar de Deus. Nesse mundo aqui, a nossa atenção vai se dispersando. E a gente se costuma a saciar a nossa sede de glórias pelo celular, quando nós deveríamos olhar para Deus, para esse saciamento. Mas a gente vai se acostumando. A gente vê essas coisas. Um romance apaixonado, uma vitória épica do seu time, uma perseguição policial ao vivo. Eu vi uma vez, uma baleia jubarte, engoli uma mulher que fazia caiaque. A baleia veio. Ela era desse tamanho. O caiaque era desse tamanho. Eu assisti aquele vídeo várias vezes. Ela sobreviveu, irmão. Essas coisas deslumbram a gente. Então, você vê quem falou o quê na rede social. Você vê aquela coisa mágica, que é você abrir o seu celular aqui, e tem um cardápio, você escolhe por cultura. Chinesa, japonesa, árabe, italiana. Clica e o negócio aparece na sua porta em alguns minutos. Se isso não é encantador, eu não sei mais o que é. E a gente olha para isso aqui, deslumbres. A gente fica preso nisso aqui porque isso toma o nosso coração. Só que, com o tempo, a gente vai se acostumando. Isso se torna um modus operandi. E daqui a pouco, Cristo ficou apático. Como se o auto-assista, um véu de pixels, cobrisse os seus olhos em alta definição. E as glórias do Salvador não chegam mais aos seus olhos de uma maneira que deixa você quebrantado, choroso, arrependido, sensível, desejoso por sua volta. Porque outros espetáculos sequestraram a sua atenção de um jeito que você já não se encanta mais com aquilo que era Deus, com aquilo que você deveria se encantar. E isso não acontece por acaso. A gente vive num mundo de batalha espiritual. Tem o pecado, o mundo, o maligno, lutando para te separar do Senhor Jesus. Então, eu queria te mostrar que não tem nada mesmo novo debaixo do sol. Abre aí, por favor, em Gênesis 3. Abre aí, por favor, em Gênesis 3. 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 O que a serpente fez? Passou uma camada de filtro, um Photoshop na árvore, e de repente a árvore ficou interessante. Aquilo que ela passava na árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente apontou e falou, veja, 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 veja. Você precisa, compre batom, seu filho merece batom. Aí ela olhou e falou assim, não é que é mesmo boa. Ela é agradável aos olhos. Olha só como a nossa visão é captada. Interesse. Mas aí passa a dar atenção, chega no interesse e vai para o desejo. O texto explicita, a árvore era desejável para dar entendimento. Quando a gente chega nesse estágio aqui, a nossa atenção, a dispersão, já viu o interesse, viu o desejo, as minhas inclinações já mudaram. Eu já quero algo que diz pessoa de Deus. Minhas volições já foram inclinadas para outro lugar que não é o norte do meu Jesus. E eu comecei vendo o negócio, conversando, interessando, e daqui a pouco meu coração se inclinou para o mal. Já deseja, olha, eu quero. Você está aqui, eu quero. Eu quero a minha calói. Quem é mais antigo conhece? Eu quero a minha calói. Você quer? Acabou. E o que ela fez? O último passo é a ação. Olha. Tomou, comeu e deu. Pegou, comeu e compartilhou. Deu certo. Marketing bem sucedido. Tem marketing do bem, tem marketing do mal. Mas todos eles trabalham inicialmente com a sua atenção. E quanto mais você olha para a coisa, sempre tem uma propagandinha aqui, uma propagandinha ali. E quando você menos espera, você já está longe, 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 longe do seu salvador. Começa com algo despertando o seu olho, e daqui a pouco seu coração se inclinou também, e você inteiro acaba caindo. Mas vamos ver mais aqui que o inimigo continua com as suas estratégias. A gente está tratando aqui de economia da atenção e a batalha espiritual. Então vamos lá, Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8. Versos 11 e 12. Essa passagem bíblica aqui é quando Jesus está explicando a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caiu à beira do caminho, elas foram pisadas, as aves comeram. Outra parte das sementes caíram entre as rochas, elas cresceram, mas não tinham raiz e murcharam. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram junto com os espinhos, mas sufocaram e não deram fruto. Mas uma parte caiu em terreno bom. Jesus vai mostrar aqui o significado da parábola para essa primeira parte. O que significa essa semente caiu à beira do caminho. Então eu vou pedir para vocês lerem os versos 11 e 12 no 3. Um, dois, três. A estratégia do livro basicamente consiste em tirar a nossa atenção e tirar a palavra de nós. É impossível alguém se concentrar em Deus, se dispersando da palavra. Basicamente ele tira a palavra. O texto fala basicamente de salvação. Como a semente, que é a palavra, não estava no radar da atenção dessa pessoa, o inimigo tirou. Então ela não creu, falando de salvação. Certo? A salvação é pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra. Romanos 10, 17. Mas a santificação também é pela palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se eu não me concentrar na palavra, é impossível tanto crer quanto me santificar. A palavra tem que estar no nosso radar dia e noite. Quando você olha para a Bíblia, Salmo 1, verso 1 e 2. Beaventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É impossível meditar de dia e de noite na palavra se a minha atenção estiver em tantas coisas. Você não consegue. Isso acontece com a gente hoje. Quando você sai de um EBD, dessa aqui, ou você sai da pregação, quando você lê a Bíblia de manhã e aí você puxa o celular na hora. Tem três chamadas não atendidas de um número de São Paulo que você não sabe o que é. Uma notificação de um e-mail dizendo que a compra que você fez vai atrasar. Tem um balão amarelo ali mostrando que as fotos que você publicou, várias pessoas comentaram e você quer saber o que é. Seu aplicativo de milha está dizendo que o preço está baixo e você tem que comprar agora. O grupo do seu trabalho está bombando de 20 conversas. Quando você abre, é só um vídeo viral que o seu colega ansioso compartilhou e fez todo mundo parar de trabalhar. Quando isso aconteceu, você não lembra de mais nada que você leu na palavra de Deus. Quando isso acontece, você já nem lembra mais o que Deus quis te alimentar nessa manhã. Você até lê, mas você não se alimenta da palavra. É impossível progredir espiritualmente sem atenção na palavra de Deus. Você está sendo roubado logo em seguida. É preciso se deter na palavra. E você não tem muita atenção para dar. Isso é um recurso limitado. Quando você atenta para algo, você esquece todas as outras coisas. É preciso de muita atenção para progredir nesse mundo aqui. O mercado, o mundo e o maligno estão disputando fervorosamente pela sua atenção. E você tem achado que sua sede de deslumbramento e de glórias, de apreciação, está sendo alimentada quando você se relaciona com esse aparelho. Porque tem coisas deslumbrantes aqui. Mas não é aqui, por esse aparelho, que você vai ter essa saciedade de glória, de vislumbre, de encantamento. Quando você pensa em economia da atenção, especialmente, parece que esse é o local perfeito, onde a curva de demanda encontra a curva de oferta. Demanda e oferta se saciam no lugar. Se chama celular. Pessoas que querem espetáculos recebem espetáculos em troca de atenção. Mas o fato é que a gente tem uma demanda infinita e eterna de contemplação de glórias. É uma demanda que não consegue se mensurar. A gente está eternamente desesperado, infinitamente desesperado por glórias. Porque todos pecaram e clarecem da glória de Deus. Para uma demanda infinita, eu preciso de uma oferta infinita, perfeitamente infinita, gloriosamente infinita. Só Deus poderia providenciar algo desse tipo. Ele fez o impossível possível. Se você tentar desenhar um gráfico, Quando a curva de demanda encontra a curva de oferta, aquele ponto define qual é o preço de um determinado bem. Você não consegue desenhar em nenhum gráfico uma curva infinita de demanda, uma curva infinita de oferta. E você não consegue imaginar de que jeito essas curvas infinitas conseguem se cruzar. Mas Deus fez do impossível o possível. A curva, como se dizia assim, a demanda e a oferta se encontraram no infinito. Como se Deus, na sua oferta infinita de amor, alcança a demanda infinita do pecador em sua miséria, a um ponto que se encontra em Jesus Cristo, que é o preço da nossa salvação. A cruz, esse lugar onde, salmo 85, 10, Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O impossível se torna possível na cruz. Um homem sangrando, santo, Diante de várias pessoas, mudo, como um cordeiro, Como uma ovelha levada para um matadouro, Sangrando, sozinho, Abandonado pela terra, Desamparado pelos céus, Ao silêncio ensurdecedor do Pai, Dilacerado Pela ira de Deus, Por ter se colocado como um escudo À nossa frente, Por causa dos nossos pecados, O único escudo capaz de nos proteger E nos livrar. Esse Jesus, Na cruz, Um escândalo da graça de Deus, Que fez a criação toda trincar. A terra tremeu, Sepulcros se abriram, Mortos reviveram. Naquele dia, Quando aquele que é o nosso sol da justiça, Foi traspassado, O sol se vestiu de luto, E houve trevas, Sobre toda a terra, Durante três horas seguidas. Jesus, De braços abertos, A oferta infinita de Deus, De perdão, E de amor do Pai. A cruz, É o maior espetáculo, Que pode ser colocado aos nossos olhos. É por isso que a gente canta, Eu olho para a cruz, Eu olho para a cruz, Toda vez que eu me disperso da cruz, O meu coração se esfria, Toda vez que eu me disperso da cruz, Minha vida começa a perder propósito, Sentido, E eu começo a me desviar do lugar onde não era Jesus. Se você olhar em economia da atenção, Especialmente, Um dos meios de medir preço, E essa definição tem se popularizado, E a de que? O preço de qualquer coisa, É a quantidade de vida que você está disposto a dar em troca. Você consegue precificar, A sua redenção, Você consegue precificar a quantidade de vida, Em Jesus que foi dada em troca, Da sua salvação, Quanto de vida, Há em Jesus, Em troca, Da sua salvação, É por isso que a gente canta, Eu nunca vou saber o preço dos meus pecados lá na cruz, Porque aquele que é a vida, A vida, Morreu a morte que eu, Merecia morrer, Jesus tomou esse lugar, Quando eu olho para a cruz, Esse é o espetáculo da minha vida, Esse Jesus nos chama a atenção, A olhar para ele, Eu lembro aqui de Spurgeon, Contando da sua conversão, Ele disse que ele tinha 15 anos, Spurgeon tinha 15 anos, Era um domingo de manhã, E ele caminhava, Para a igreja que ele ia frequentar, Só que no caminho, Houve uma tempestade de neve muito forte, Ele acabou se abrigando, Numa igreja metodista, Primitiva, Tinha umas, Meia dúzia de pessoas lá, Nem o pastor conseguiu chegar nesse dia, Um pregador leigo, Ainda relutante, Assumiu o púlpito, E ele pegou, Isaías 45, 22, E Deus diz assim, Olhai para mim, E sereis salvos, Vós todos os ternos da terra, Porque eu sou Deus, E fora de mim não há outro, E aquele pregador, Ele olhava para Spurgeon, Diz assim, Jovem, Olha para Cristo, E você será salvo, Olhe para Cristo, E você será salvo, Olhe para Cristo, E você será salvo, Olhe para Cristo, E você será salvo, Ele conta, Que naquele dia, Foi como se Deus, Do seu arco, Disparasse uma flecha, Para o coração dele, E ele disse que os olhos dele, Se abriram, Como se ele pudesse ver, Claramente, O caminho da salvação, E a partir de então, Ele não conseguia ficar, Mais do que cinco minutos, Sem pensar em Jesus, Ou trabalhar para Jesus, Ou fazer alguma coisa, Para Jesus, Os olhos dele, Foram abertos de tal maneira, Que o coração dele, Foi atingido, E a vida dele toda, Foi inclinada para Deus, Quando a atenção dele, Foi captada, Pelo próprio Senhor, E os olhos dele, Se abriram, Para ver a cruz, A vida dele toda, Se direcionou, Para aquele lugar, Hoje eu estou falando, Para você aqui, Como que é recife de chamar, Atenção Israel, Ouve atenção IPG2, Ouve atenção, Você está dando a sua atenção, Para todos esses aparelhos aí, Mas como eu citei no começo, Aqui, Eu estou aqui armando, Uma granada na sua mão, Aqui ó, Eu tirei o pino, E eu vou pendurar aqui, Para você lembrar, Para onde você tem que olhar, É o Jesus que foi pendurado em uma vida, Se a sua atenção, Se desviar dele, Bum, Você vai cair, Você vai se afastar do Senhor Jesus, O seu coração vai se esfriar, Mais do que esses espetáculos, Nós precisamos olhar para um espetáculo maior, Que é o espetáculo da glória de Deus, Esse Jesus, Ele há de voltar, E ele há de nos chamar para fazer parte do seu espetáculo, Nesse momento a igreja é um espetáculo, Certo? Mas a gente vai participar desse cenário todo de glória, Mas a gente não pode perder essa visão do futuro, Então, Eu quero caminhar aqui, Para oferecer para você, Três pírolas de realidade, Para você começar a ver isso aqui, De um jeito novo, Que podem sarar a sua vida, Pelo menos emergencialmente, A gente já falou aqui de graça, Então a gente pode falar aqui de obediência, Já falamos do evangelho, Então podemos falar aqui de como viver essas coisas na prática, Então, Eu queria que você abrisse, A primeira pílula está em Mateus 5, Versículo 29, Achamos? No 3? 1, 2, 3 A primeira pílula aqui é duvida, Eu não sei se você precisa dela ou não, Eu não sou a sua médica, Vá ali e converse com as pessoas que moram perto de você, Ela é drástica, Para alguns aqui, irmãos, Vocês precisam sim, De bezetar-se, Cortar um celular por um dia, Para ver o que acontece, Para ver o quanto você se esperneia, Se isso dependesse da sua vida, Você não tomaria? A gente tem aquela desculpa do fumante, Que assim, Não, quando eu quiser eu paro, Quando eu quiser eu paro, Quando eu quiser eu paro, Mas o fumante nunca quer, O problema é que ele nunca quer, O desejo de querer nunca vem, Então ele sempre é fumante, Fala assim, Não, o dia que eu quiser parar com o celular, Eu paro, Para, Me mostra, Fica um dia sem entrar nas redes, Me mostra, Me mostra, Para algum de vocês, Isso é uma questão de vida ou morte, De desintoxicação, É drástica, E eu não vou receitar isso para ninguém, Porque eu não conheço aqui a sua vida, Como é que está, Mas pode ser, Se o seu olho te faz pecar, Arranca ou joga fora, Porque é melhor entrar no seu caolho, Do que com dois ir para o inferno, Virula número dois, Efésios 5, 15 e 16, Efésios 5, 15 e 16, Achamos? No 3, 1, 2, 3, A gente às vezes precisa separar um tempo para usar o celular, Particularmente, Eu tenho feito muito isso, Então, Eu só entro no ar do radar do wi-fi, A partir de uma hora do dia, E depois de outra hora, Também fecho e não volto nunca mais, Se for uma emergência, A pessoa vai me ligar, Mas assim, Fora, Total, Eu não posso dizer para todo mundo fazer isso, Você tem que se organizar dessa maneira, Mas não é racional, Que toda hora que alguém queira, Falar com você, Que alguma coisa aconteça no planeta, Você fique sabendo, Porque você não é onisciente, Isso é muito orgulho do nosso coração, Querer saber de tudo que está acontecendo, Você é Deus? Admita o fato de que você não vai saber, De todas as notícias, De todas as atualizações, De todos os feeds, E essas notícias não param de ser publicadas o tempo todo, Esqueça, Você não vai dar conta de saber todos os cursos, Você não vai dar conta de ver todos os livros publicados, Pelas editoras que você gosta, Você não vai dar conta, Admita o fato de que sim, Você não dá conta, Fechou para balanço até aqui, Deu, Você tem que saber que horas começa e que horas termina, Não é normal a gente andar com o celular pendurado, Para toda hora, A gente saber o que está acontecendo no mundo, Tem que ter o início, E tem que ter fim, Tem horários bem estipulados, Saiba remir o tempo, Pírola número 3, Salmo 73, 63, 63, Verso 1 a 3, 63, Verso 1, 2 e 3, Vamos lá no 3? 1, 2, 3, Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, Deus te cursa, Nosso amante, A minha alma me sede de ti, O meu corpo te almeja, Como te carrega, Exalça a senhora, Assim eu te contendo, Nosso amarei, Para ver a tua força, E a tua glória, E a tua graça, E a minha vida, Meus dois, Amante, 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 Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, Eu te busco ansiosamente, A minha alma tem sede de ti, Nós precisamos ter essa realidade no nosso coração, Nossa alma tem sede de Deus, E o que a gente faz? A gente busca a Deus, É um hábito que a gente tem, De pegar o celular, Sem ter nenhum propósito definido para fazer, Você pega esse negócio, E você esfrega para ver, Que mágica que vai acontecer, Que gênio da lâmpada que vai sair daqui, Você abre o celular, E só depois você decide que aplicativo que você olha, Qual que é mais, Você vê o que aconteceu, É tipo uma lâmpada, Você esfrega, Fala, Vamos ver, Isso é a morte, Toda vez que a gente pega, Vamos ver o que está acontecendo? Dá aquela esfregadinha, A gente precisa ter propósito para usar isso, Senão a gente vai ser enredado aqui, Vou mandar uma mensagem, Mandei a mensagem, Vou pagar um boleto, Paguei o boleto, Quero conhecer as notícias do mundo, 30 minutos, Conhecer as notícias do mundo, Quero falar com o fulano, Falei com o fulano, Terminou, Eu sei o que eu vou fazer com o celular, Antes de pegar o celular, Porque se eu pegar o celular, Para decidir o que eu vou fazer, Ele vai dizer o que eu tenho que fazer, E você vai ficar preso, Não, Nem vim aqui fazer isso, Porque eu estou olhando aqui, Relógio em mercado japonês, Você passa o negócio, Morreu, Sequestrou, Perdeu o seu tempo, Tudo ali, Toda vez que você pega o celular, Se é um propósito definido, Claro, O mundo, O mercado, O maligno, Vão apresentar propósitos maravilhosos, Para você, E você tem sede de Deus, Essa mágica que você faz, Para tentar aparecer um negócio aqui, É um deslumbramento, Que você só acha, No próprio Senhor, Então, Na hora que você for pegar o celular, Para que eu estou pegando esse celular? Eu faço os exercícios, Sabia? Eu falo assim, Por que eu estou com a mão aqui? Será que eu estou precisando de companhia? Será que eu preciso falar mais com Deus? O que é que está pingando lá na pia, Que eu não lavei aquela louça, E eu estou aqui, Tentando, Toda vez que a gente pega o celular, A gente tem que saber, Por que eu estou pegando esse celular? Por que está sequestrando a minha atenção? Se eu não mandar no meu celular, O meu celular vai mandar em mim, Amém? Eu queria passar para perguntas agora, Espero que não tenha nenhuma, Porque... Quando você falou da desintoxicação, Quase não sai, Do celular, Me lembrou um fato, Ano retrasado, Cinco amigas, Uma delas tinha perdido a atenção, Quatro perdeu a atenção de uma, E elas sofrendo no relacionamento, Elas quatro tiveram uma ideia, Vamos levá-la para dar um tratamento, De choque nela, E foram para um hotel fazenda, E o compromisso era, Sem celular, Primeiro dia ela esperneou, Esperneou o segundo da mesma forma, E elas montaram exatamente um programa, Para ajudar aquela amiga, Terceiro dia, Ela estava agradecendo as amigas, Por tê-la livrado do celular, E ela voltou consciente, De que ela estava comprometida, Nos seus relacionamentos, Não só com as amigas, Mas com a família, Com os filhos, E por aí vai, Então ela procurou ajuda psicológica, Porque ela precisava, Para se livrar, Do uso inadequado, Do seu celular, Eu achei muito interessante, Esse experimento, Obrigada, Juntando esse comentário, Com a pregação, Que a gente ouviu hoje, Aqui do pastor Fábio, Às vezes você vai precisar, De alguém, Me coloca alguns freios, Você vai precisar, Se comprometer com outra pessoa, Um irmão da igreja, Que te quer bem, Falar assim, Ana, Corta o celular, Isso não faz bem para você, É um espaço no corpo de Cristo, Para falar assim, Olha, Você está pecando, Você está ficando longe do Senhor, Alguém que vai chegar, E te sacoalhar, Para falar assim, Não está bom, Isso é um ato de amor, A priora fala assim, Nossa, Tira o meu celular, Não, Na verdade, Essa pessoa está com, Está decidida, A te fazer alguém melhor, Mais santa, Mais parecida com Jesus, Mais concentrada, Comentários, Podemos orar a igreja, Amém, Vamos orar então, Você pode orar para a gente, De mim mesmo, Você quer comentar de mim? Senhor, Pai querido e Pai amado, Obrigada pela tua palavra, Que é viva, E eficaz, Nos atinge, Meu Pai, No mais profundo do nosso pecado, Obrigada, Porque o Senhor não nos deixa, Na cegueira dos nossos pecados, Obrigada, Porque o Senhor tem usado, Essas aulas, Esses professores, Para mostrar, Meu Pai, É quanto que um objeto, Tem se tornado, Tão mais importante, Em nossas vidas, Que é a própria presença, Do Senhor, Senhor, Nos ajuda nessa luta, Nessa luta, De pegar um celular, Com propósito, Objetivos, E não nos dispersarmos, Nos ajuda, Senhor, A dar mais valor, A tua palavra, A meditar, A meditar na tua palavra, A conhecer da tua palavra, O que é estar conhecendo, Meu Pai, É a vida de um artista, Está sabendo da vida, De outras pessoas, Que pouco influencia, Meu Pai, Em nós, Positivamente, Como o Senhor, Que o Senhor, Seja a nossa força, Que o Senhor, Transforme a nossa fraqueza, Meu Pai, Em força, Através do teu, Poder sobre nós, Que o teu Santo Espírito, Habite em nós, Que sejamos fortes, Sejamos corajosos, Sejamos, Meu Pai, Audaciosos, Diante de um mundo, Que fala, Que a gente precisa, Mais um celular, Do que qualquer outra coisa, Abençoa, Meu Pai, A todos que estão aqui, Nos dá um ótimo domingo, Que este seja um domingo, Realmente, Dedicado a ti, Dedicado a tua palavra, Dedicado a fazer a tua vontade, E não a nossa, Abençoa o curto à noite, Abençoa os pregadores, Abençoa a nossa igreja, Meu Pai, Sejamos fiéis a ti, Em tudo o que viemos a fazer, Que eu te peço, Em nome do seu Filho Jesus, Amém. Está terminado, Eu quero dar um recado Para a mocidade, Que está aqui, Tem uns convites lá na porta, Para você dar para o seu amigo, E trazê-lo, No dia nove, Páscoa mais amigos, Só aproveito o microfone aqui.